Cara, eu acho isso uma sacanagem, uma babaquice tão grande, sabe? Isso só mostra o quanto, macho, o Ceará tá se apequenando, sabe? Macho, eu vou ficar com dor de cotovelo porque o rival, afinal, eu sou nem filho de rapariga, mano. Aí, isso aí, macho, é pano de fundo pra uma série de competências, macho, uma série de vagabundo deitar e enrolar, por exemplo, o G.I. O G.I. pega um negócio desse aí, macho, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente, macho, omitir os protestos, vai se esconder de trás de uma postagem dessa, entendeu? Sem necessidade. Agora, por que ele vai fazer isso? Porque ele não pode protestar, ele é pré-candidato a vereador pelo PT, do partido junto com o Evandro Deitão. Então, como ele não pode protestar, ele não vai poder ir pra cima, ele tem que se esconder desse jeito, mano. Aí usa o quê? Usa uma postagem do dado de jangadeiro. Eu vou fazer, inclusive, grande Tiago, um vídeo amanhã sobre isso, sabe? Macho, isso aí é pra mostrar como o Ceará se apequenou. É igual o marido traído. O cara chega em casa, vê a mulher com o outro no sofá, em vez de ele se separar da mulher, ele vem do sofá. O Ceará pega, macho, pra constatar a incompetência dessa diretoria, essa vagabundagem que tomou conta do clube. Não, o culpado é jangadeiro. Aí, jangadeiro, os caras pegaram 220 milhões, o time não entrou no G4, nem uma rodada se queima. É toda vagabundagem dentro do clube. Aí, não, o culpado é jangadeiro. Vamos pra casa do caralho, macho. É muita vagabundagem. Isso aí, macho, é dor de cotovelo. E eu vi um monte de viúvinha dizendo que tá certo. A diretoria fazia o que fez. Olha, macho, olha o nível da esculhambação. Sei não, viu, nego, velho? É o que eu digo, tá se acabando. É tudo, meu povo. Olha, gente... Obrigado.